É isso aí galera, Diários do Bro, estamos aqui, Aladim, tudo bem Aladim? Boa tarde, tudo bem meus queridos? Tudo jóia, graças a Deus. Aladim, muita história pra contar, deixa eu falar pra você, como começou a ONG? Nossa, é um filme que passa pela cabeça Bro, é de você ter os parceiros que você tem hoje, do tamanho que está esse nosso projeto, hoje é uma ONG, e agradecer a todos os nossos colaboradores, todos os nossos parceiros, que é impressionante, e nesse tempo todo que a ONG existe, são os parceiros que vê essas crianças que estão aqui, esses exemplos que estão aqui, tem o professor que está ali atrás também, o outro professor que é o Coxinha, que está no outro campo, está dando aula. Sim, eu filmei eles lá. Isso, mas o início tudo, foi com duas crianças assim, duas crianças, que chegou no, eu tinha um bar na época, Aladim, meu pai falou que você joga bem, que você nunca jogou nada, né, sempre corria só, que você joga bem, não sei o que, você pode ensinar a nós a jogar bola? Eu falei, vamos, vamos sim, mas assim, naquele momento que eu falei, vamos, era um sonho meu, um sonho meu, quem que não sonha ser jogador de futebol? Sim. Nossa, toda criança sonha com isso, mas assim, mas o melhor de tudo é cidadão de bem que a gente procura, e por que que eu penso isso? Porque na minha época era assim, uma história curtinha da minha época, quando eu era moleque, tinha o professor Claudio, que Deus o tenha, e o professor Ale Gomes, são esses dois caras que eu levo de exemplo pro resto da minha vida, que eles falavam assim, Aladim, eu sou de uma família de nove irmãos, então eles falavam, se vocês não faltarem no treino, a gente leva o pão com mortandela e a tubaína, a tubaína Vick ainda. Olha a Vick, eu lembro disso aí, bro. Tão de novecentos de bolinha. Aí ele levava, e nós não faltava uma aula, bro, uma aula, porque muitas vezes, esses alunos, não é que o menino é ruim, ele não é ruim, é que você não sabe que manhã, se ele tomou café, se ele comeu, se ele comeu, ou se de manhã o pai acordou ele com um beijo, ou a mãe estava lá ou não, então não adianta você julgar, você tem que entender a situação para depois você julgar, e nem julgar, você tem que procurar ajudar. Sim. Você tem que formar cidadão de bem. E a ONG nasceu com esse intuito. Aí minha esposa ficava no bar, e eu ia dar aula para a criançada. Entendi. Que no começo era dois, aí foi para vinte, duzentos, e hoje a gente tem mil e duzentos meninos nesse projeto social. Só que não é só o menino que você cuida. Entendi. Cuida o entorno, a família, né? De repente o menino está lá, você vai pegar, não é o problema, é você achar uma solução que você possa ajudar. Então o Aladim sempre teve a vontade de fazer, mas não tinha o poder de fazer. Sim. Não tinha o poder, porque você tem que ter os dois. E graças a Deus, Bruno, hoje com esses parceiros, todos, se eu falar o nome de um por um aqui, eu vou ficar até amanhã falando. Sim. Mas eu falo em nome de um cara que, de coração mesmo, chama Ricardo Perrota. Ricardo Perrota, eu agradeço ele em nome de todos, de todos os outros. E um cara daqui de Biúna, que eu devo um respeito muito, se chama Aleimar Marcicano. Alei. Alei. Que é ele que, ele que, quando eu fui falar com ele do projeto, o que ele fez? Ele que bolou na hora. Aladim, vamos pegar a lei lá do incentivo. Sim. Ele pegou. E daí o seu Ricardo Perrota falou, Aladim, vamos transformar em ONG. E durante dez anos, ele bancou tudo, 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 enquanto é a despesa da ONG. Então, o que que é? A ONG nasceu de pessoas boas, e hoje a raiz é transformar cidadão. Transformar cidadão de bem. Em pessoas boas. Isso. E é o que o mundo precisa. E uma frase que eu sempre falo, pessoas mudam pessoas. Legal. E eu vou contar uma de Alei, pode? Pode. Gente, nós brincavamos de gol a gol do lado, dentro da casa dele, tinha um lado assim, que era onde encostava o carro. Nós brincavamos de gol a gol quando era criança. Olha que loucura. Não, é muito dez. É muita lembrança, pô. Muito dez. E mais uma vez, eu agradeço de coração mesmo, de coração mesmo, a aquisição agora do terreno, que esses colaboradores ajudaram a comprar o terreno. A família Ferraz doou a Kombi. Aí o ganhador ganhou, doou mais um valor. Seu Ricardo ganhou, doou outro valor em cima. E todos juntos. Não importa o valor. Não importa o valor. O que importa é o que você tem no coração quando você está dando. Ninguém busca valores. E sim o sentimento que você está dando, um pouquinho do que você doa. Um pouquinho do que você doa é muito gratificante. Eu vou lá conversar com a sua esposa lá no terreno e mostrar o terreno para a galera. O que você acha? Isso é dez. É maravilhoso. É isso aí. Obrigado, Aladim. Fica com Deus. Valeu, criançada. Valeu, valeu, valeu. A história sendo escrita. Isto. Porque lembre-se que eu falo para a galera. Todo ser humano, para mim, para mim, todo ser humano tem um poder absurdo, Aladim. Absurdo. Ele só não é tocado. Às vezes é na bola. A primeira coisa que ela perguntou, sete aninhos, se eu era professor de escrever. Ó. Ela perguntou, você é professor de escrever? Eu falei, não, eu sou professor de educação física. Mas eu gosto de escrever. Olha onde está o talento. Ó, onde está o talento. Gente, eu estou atormentando esses dois aqui. E eu falei para eles o seguinte. Já que a ONG já deu o passo, assim, lindo. Lindo o passo. É, chavequei, chavequei, gente. Os dois aqui. Eu chavequei os dois para pôr um cantinho da cultura. E eles gostaram da ideia. Sim. Porque, que nem eu falei, Aladim, o esporte é ótimo. É tudo. Sim, sim. Só que se você juntar um talento de escrever, às vezes, um talento de interpretar. Então, aqui você vai formar pessoas humanas. Isso. E o que é legal? E todos esses nossos parceiros, nós temos parceiros do meio. Do esporte, da educação, da cultura, da saúde. Então, todos esses parceiros, esse espaço é deles. Então, todos eles vão poder, esse, ó, é o cantinho que eu ajudei a criar. Aladim, sabe o que eu estou falando da cultura? Puxando para o meu lado, assim. Sim, sim. É, a gente está com 38 filmes, feitos em Ibiúna, por artistas de Ibiúna, diretores, atores, imagem, fotografia de Ibiúna. E 38 filmes na região, não tem cidade na nossa região aqui, que tenha, cidade pequena, que tenha isso de filmes próprios, da própria cidade. Sim, sim. Então, eu falo a importância da cultura, porque você sabe, nós da cultura, nós somos órfãos. Não somos. Nós somos órfãos, cara. Somos órfãos, não só da cultura, da educação, somos órfãos. Da saúde, somos órfãos. Assim, tem um potencial enorme de misturar. Entendeu? É, por isso que eu falei para você, que é até um pedido do Bro, aqui, ó. Ótimo. E eu falei para ele, qualquer coisa, eu ensino a galera a fazer o diário do Bro. Nossa, lindo. Eu ensino eles a atuar num filme nosso, é simples, é humilde, mas é nosso. É que nem eu falo, porque nós temos diversos educadores, diversos parceiros, que estão dispostos a vir no final de semana, feriado, no dia a dia, aposentados, que falam, Adin, quando estiver pronto, eu vou lá para me dar uma aula. Então é isso. Eu vou lá para me fazer uma aula de cultura. A gente já tem cabeleireiro, esperando, um chacinho para vir dar uma aula também. Lembrando, ó, eu estou aqui agradecendo em nome do povo, viu? Porque manter uma história é difícil, Bro. Você sabe que é difícil, porque eu falo, faz... Desde 14 anos eu luto pela cultura de bioma. Eu tenho 48, Bro. Eu nunca abandonei, eu nunca saí, eu nunca saí desse mundo, Bro. Eu sempre estive no meio de tudo. Seja da notícia, seja das bandas, seja dos eventos, seja de tudo. Seja uma arte como a capoeira, seja... Eu sempre estive no meio de tudo, futebol. E nós temos parceiros em todos os setores. Na capoeira, eu vejo aqui na capoeira, todos os eventos que nós fazemos. Então é um pedido aí para a ONG de vocês aí, para que amplie, amplie. Ah, sim, sim. Amplie assim. Agora que vocês conquistaram um grande passo. Gente, esse terreno é maravilhoso. Essas pedras, a natureza. Falei para ele também utilizar o máximo da natureza que puder. Ah, não, é isso que vai ser. Porque, e lembrando, a gente tem que plantar. Eu tinha o projeto 100 mil árvores para plantar em Ibiúna. A gente ia respirar um outro árvore. É, outras coisas. Então vamos pensar nesse projeto também. 100 mil árvores? Vamos plantar 100 mil árvores? E vamos fazer essa promessa de uma área linda que nós estamos no terreno aqui em cima. Vamos lá. Gente, está falado aqui. Isso aqui é um pouquinho aqui, ó. Do terrenão aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Gente, estamos desbravando aqui a mata. 9 mil... 9 mil e... 700 metros, gente. Olha isso aqui. A mata total. A galera já lá em cima. O Aladinho e a esposa lá, ó. E a gente vai mostrando um pouquinho no... Diário do Bro, essa história aí. É, porque eu acompanho desde o começo, gente. A gente acompanhou desde a época do sonho. Antes de vender a Kombi, né? Então a gente vem acompanhando. E o importante é que... O sonho realizado de um é o sonho realizado de todos. Então não tem preço. Olha lá o Aladinho lá em cima. Olha lá com a galera lá. Ai, gente. É um conjunto de ideias. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui eu vou falar para você que é uma frase de agradecimento. Aí. Pessoal da... Olha aí, pessoal. E aí, Aladinho. Aladinho e parceiros. É o seguinte. Sonho que sonha... Só. É só um sonho. Sonho que se sonha junto, se torna realidade. Essa é a frase do nosso amigo Aladinho aqui. E da esposa. Que faz parte desse projeto aqui. Que começou lá com aquela Kombi azul também. Sim. Na parte do terreno, que era um sonho maior. Sim, sim. A gente não tem como agradecer. Porque é muito grandioso quando o trabalho está sendo desenvolvido. E reconhecido. E reconhecido. Então, não dá para falar um nome, né? Não. Não tem um nome. Tem... Alegria de saber que tem gente que acredita no mundo melhor. É isso? Sim. Acredita, aposta. E acredita em pessoas melhores, nas cidades melhores e no mundo melhor. É isso aí. Aladinho, lembrando sempre, que nem eu falei, para a galera da cultura. É do meio ambiente, que vocês vão fazer horta aqui também, para ensinar a galera também, para dar um ar fácil, uma cor. Vai ter uma horta comunitária. Uma horta comunitária. Vai ter curso. Clube de mãe, principalmente clube de mães. Olha. Isso, clube de mãe. Oficina de culinária. Isso. Oficina de culinária. E lembrando... A criançada ali, olha, com a camisa do Corinthians ali. E lembrando sempre, pessoal, que eu deixo bem claro. Isso aqui é do município, entendeu? Isso aqui é para as pessoas, entendeu? Independente se é de bairro, se é de outra cidade. É para as pessoas participarem deste sonho. É para o parceiro da capoeira, para o parceiro da educação. Dos jiu-jitsu, do basquete, da educação, da saúde. Da culinária, do cabelo, do cabeleleiro, para estar aqui também. O que a gente quer é unir corações bons. Parabéns pelo trabalho. Parabéns a todos que participaram da RIPA. Sim. Agradecemos de coração a cada um que nos ajudou. E assim, eu agradeço todos os parceiros. A todos. E como eu falei no começo, se eu começar a citar nomes aqui, eu fico até amanhã citando nomes. Então, a todos, de coração mesmo, eu agradeço que, ver essas crianças que estão aqui atrás, alegres, aqui, num momento que nem agora. Eles podiam estar aprontando por aí, não só eles, como muitos estão aqui, porque são crianças boas. Sim. São todos nós que nascemos bons. Sim, com certeza. Todos nós que nascemos bons. Só seguimos caminhos diferentes. Bom, vamos plantar o bem sem olhar aqui, hein? Amém. Com certeza. Valeu todos aí. E ó, isso é só o começo da história, hein? Com certeza. Valeu. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.